Música Quarto dia, estamos saindo de Los Rápidos e vamos até o Cerro Falso de Unítico Vamos até lá e voltamos Música Há algum tempo atrás aqui teve um incêndio, árvores todas queimadas Música Depois de uma longa subida, tem muito para subir ainda, mas tem um ponto de água aqui Música Música Chegamos no cume do Cerro Falso Granítico O cume do Granítico oficial, daqui atrás, 4,5 km daqui ainda Mas aqui a paisagem já está bem agradável Ali, Cerro Tronador, abaixo dele, Rio Manco, Lago Los Moscos e Lago Mascarde Ele serve lá de baixo, ao lado do Lago Mascarde Música 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 Ali na pedra, um condor descansa Música Música Ela embaixo é a Ruta Provincial 81 E na frente aqui, o Lago Los Moscos Música Estamos voltando para o Campo em Los Rápidos E amanhã a gente continua essa jornada Música 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 Música